Eu vou aproveitar e mandar um abraço especial ao Fabrício Fulmino, que é o apresentador do Fulmino do PSCS. Eu quero mandar um abraço também. Você vê que daqui a pouco se chama dele, tá? Daqui a pouquinho você pode assistir o Fabrício Fulmino, às 7 horas da noite. Eu quero mandar um abraço para os jurados lá, para a jurada. Chai Rizzo, o Diego Divo e o Rosa Portato, tá bom? Agora eu quero mandar um abraço especial, especial. Ontem eu conheci ele lá em São Paulo, foi apresentado o Cidade Nerd do São Paulo no Brasil. Foi deputado federal, foi vereador do PMAR, ele está na rede de rádio e televisão. Chamada geral, é, chamada geral. Da Mega também, da Mega, mas o PMAR, o quadro do show é o Dino Rossi, da Mega 95 FM. Um grande abraço a todos vocês. Muito obrigado e é isso aí. Até o próximo programa da cena. E agora, claro, minha frente, aqui no Puxávio Fulmino, eu quero mostrar para você agora, já que a gente está terminando, as imagens chocantes. As imagens que vão mexer com o senhor e com a senhora Foi muito emocionante Encerramos o programa dessa maneira E pense nisso, ajude o próximo Valeu Bárbara E a Dina Lopes também E você Bárbara Logo logo vai ser apresentadora Valeu